Que venha se tiver de vir Esse amor assim, assim Que venha se tiver de vir Esse amor assim, assim Que venha brando com a brisa imaterial Da madrugada, calmo e sem pernoites Mais feito de auroras que de noites Mais feito de auroras que de noites Que venha se tiver de vir Esse amor assim, assim Que venha se tiver de vir Esse amor assim, assim Venha em silêncio com um barco Deslizando na corrente Suave e com recado Mais feito de olhar que de contato Mais feito de olhar que de contato Que venha se tiver de vir Esse amor assim, assim Que venha se tiver de vir Esse amor assim, assim Que venha pobre como as aves imigrantes Que venha se tiver de vir Esse amor assim, assim Que venha se tiver de vir Esse amor assim, assim Que venha se tiver de vir Esse amor assim, assim Esse amor a mim Se vier por si Se vier por ti Se vier por si Se vier por ti Obrigado.